Os gênicos acreditaram que ele foi ser o que ele tentou plantar essa imagem para a gente. Ele falou assim, não é, não é, ele não postou. Ele não postou para tentar ser contra o voto do negro protestante que a gente tentou, que é um país que se internavias, que é assim. O que é assim que dirigiu a história em... A luta do Florentino é nova. A luta do Florentino é nova, só chegou a documentar para ninguém. Não, eu porque isso, não é. Bem, então, você tinha pensado a isso, Pedro. Não, não. Eu não tinha pensado em que ele disse, porque ele ficou surpreso. Eu tinha, por isso que eu tinha interesse, porque ele estava numa mesa, e eu li chatei, porque eu tinha interesse. Eu não tinha interesse. Você está aí a gente hoje? Não, eu vou dizer que eu me arrependo do fato, mas eu não me arrependo. Para mim, algumas postagens surpresas, na época, me mostravam um certo desconforto com o candidato Bolsonaro. Você não viu que foi você que postou isso? Foi, foi. Nessa época, você não tinha essa ideia de tentar, de tentar, de tentar contar a vida dele? Não, digamos assim, teve uma vez em que eu, duas vezes em que eu postei, em relação à questão dele. Uma das grandes problemas dele é a ameaça do MSP. O que ele está com uma síndrome de lei, mostra a distoma, o fuzil, diz que se eleita no primeiro momento, o cidadão vai ter uma distoma, daquela do outro. E o cara que vai ter, o produtor rural, vai ter um fuzil daquele. Aí ele diz, cartão de visita de um vaso de terra, isso aqui. Então, aquele vídeo ali, eu posso, eu falo, mas surgiu literalmente, que o MSP teve com condição de fazer uma vaquinha para o lado da pistoleira, de mandar atrás do Bolsonaro. Mas nesse momento, você já tinha realizado a amostra? Um dia eles chegando, tinha uma multidão ali na porta da Câmara Municipal. Aí começaram a gritar, mito, mito, ele se viu em cima de um cara. Aí eu ouvi umas vozes gritando, lixo, lixo. Aí eu olhei para trás, foi um pequeno grupo de pessoas, moças gritando lixo. Enquanto alguns apoiadores dele gritavam, mito, tinha um pessoal gritando, lixo. E o próximo, bem atrás de mim, tinha um policial militar. Então, fa...